Bem-vindos a mais uma aula da Akena Academy Brasil. Em muitos vídeos, falamos sobre como cada objeto interestelar está se afastando da Terra. E também falamos sobre como quanto mais longe algo está da Terra, mais rápido ele se move. Neste vídeo, vou colocar um pouco de números por trás disso, ou ainda melhor, vou conceituar sobre o que estivemos falando. Uma maneira de pensar é que, se estivesse em um estágio inicial do Universo, eu escolheria alguns pontos. Então, esse é um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Vou escolher nove pontos para ter uma grade adequada, e isso está em um estágio inicial do Universo. Se avançarmos alguns bilhões de anos, e eu claramente não estou desenhando em escala, todos esses pontos se afastaram uns dos outros. Logo, este ponto está bem aqui. Na verdade, vou desenhar outra coluna apenas para deixar mais claro. Portanto, se avançarmos alguns bilhões de anos, o Universo se expandiu. E assim, tudo se afastou de tudo. Vou codificar um pouco por cores. Vou deixar este ponto em rosa. Então, este ponto, o ponto rosa, está aqui agora. Este ponto verde agora se afastou do ponto rosa. E agora, este ponto azul se afastou do ponto rosa naquela direção. E poderíamos continuar. Este ponto amarelo talvez esteja aqui agora. Acho que você entendeu a ideia geral. Eu vou apenas desenhar os outros pontos amarelos. Então, eles se afastaram uns dos outros e não a centro aqui. Tudo está se expandindo para longe das coisas próximas a ele. E o que você pode ver aqui não é apenas que isso se expandiu para longe disso. E isso se expandiu ainda mais. Porque teve essa expansão, mas essa expansão. Outra maneira de pensar sobre isso é que a velocidade aparente com que algo está se expandindo vai ser proporcional à distância. Porque cada ponto intermediário também está se expandindo. E apenas para revisar um pouco da visualização disso, se você pensar no Universo como uma folha plana infinita, você pode imaginar que estamos pegando algum tipo de material elástico. e apenas esticando-a. Isso se imaginarmos um Universo infinito que vai em todas as direções. Estamos apenas esticando essa folha infinita e isso não tem limites, mas ainda estamos expandindo. Outra maneira de visualizar isso é o seguinte. Você pode imaginar que o Universo é a superfície tridimensional de uma esfera em quatro dimensões. ou a superfície tridimensional de uma hiperesfera. Portanto, em um estágio inicial do Universo, a esfera se pareceria assim. Aquele ponto rosa está bem aqui, o ponto verde está bem ali. E em seguida adicionamos o ponto azul aqui. Vou desenhar o resto dos pontos amarelos. E os pontos amarelos estão aqui, todos na superfície desta esfera. Obviamente, estou lidando apenas com duas dimensões e seria quase impossível imaginar uma superfície tridimensional de uma esfera de quatro dimensões. Mas a analogia é válida. Se esta for uma superfície do balão, da superfície de uma bolha, se a bolha se expandir por alguns bilhões de anos, e mais uma vez não estou desenhando em escala, portanto, agora temos uma bolha maior aqui. Esta parte da superfície vai se expandir. Mais uma vez, você tem seu ponto rosa, o ponto azul, o ponto verde bem aqui. E vou desenhar o resto em amarelo. Então, eles terão todos se expandido e se afastado um do outro na superfície desta esfera. Tenha em mente que temos aqui uma esfera e que estamos na superfície de uma esfera real. Agora, vamos pensar sobre qual é a velocidade aparente que as coisas estão se movendo. Lembre-se, vamos ter que dizer não apenas a que distância as coisas estão se afastando, mas vamos dizer a que distância elas estão se afastando, se o observador for a gente, dependendo de quão longe elas já estão. Então, poderíamos dizer que todos os objetos estão se afastando uns dos outros e a velocidade relativa aparente é proporcional à distância. E o que acabei de escrever aqui, e é por isso que escrevi, é uma formulação da lei de Hubble. E ele descobriu isso apenas observando que quando as pessoas olham, especialmente quanto mais longe as pessoas olham, mais os objetos ficam com o desvio para o vermelho. Eles não estão apenas se movendo cada vez mais rápido para longe da Terra, mas também parecem estar se afastando cada vez mais rápido um do outro. Portanto, esta é apenas uma reafirmação da lei de Hubble. A outra maneira de dizer é, de qualquer ponto, digamos, da Terra, a velocidade de que algo parece estar se movendo vai ser uma constante vezes a distância que está longe do observador. Nesse caso, somos o observador e colocamos este pequeno zero. Este h aqui é chamado Hubble, ele é a constante. E é uma constante muito pouco constante, porque ela mudará dependendo de onde estamos na evolução do universo. Então, colocamos este pequeno zero aqui e fica h₀ para mostrar que esta é a constante de Hubble agora. E quando falamos sobre distância, estamos falando sobre a distância adequada agora. E isso é muito importante, porque a distância adequada muda constantemente à medida que o universo se expande. Portanto, o agora vai realmente mudar um pouco desde o início até o final deste vídeo, mas poderíamos dizer mais ou menos em relação ao nosso período atual. E quando dizemos distância adequada, estamos falando se você realmente tivesse uma régua e pudesse usá-la para medir. Claro, não podemos fazer algo assim, mas podemos imaginar algo assim. Apenas para dar uma ideia de quão rápido as coisas estão realmente se afastando, temos aqui que a constante de Hubble atual é 70,6 mais ou menos 3,1. Conseguimos ver que há alguma variação aqui, há algum erro em nossas medições reais. E continuando, a unidade dela é quilômetros por segundo por megaparsec. Lembre-se que um parsec tem aproximadamente 3,23,3 anos-luz. Outra maneira de pensar é se isto está onde estamos agora no universo, se esta distância bem aqui for um megaparsec, então seria 1 milhão de parsecs, ou 3,26 milhões de anos-luz da Terra. Só para termos uma sensação, isto está a cerca de 3,26 milhões de anos-luz da Terra. Por isso, este objeto parecerá estar se afastando, embora não esteja se movendo no espaço. apenas o espaço em que está está se esticando de tal forma que parece estar se movendo. com base em seu desvio para o vermelho, a 70,6 quilômetros por segundo de distância de nós. É uma velocidade muito rápida, mas você tem que lembrar, isso é 1 megaparsec. A galáxia de Andrômeda não está nem a 1 megaparsec de distância. Ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Isso é cerca de 0,7 ou 0,8 de 1 megaparsec. Se você olhar para um ponto no espaço um pouco mais longe do que a galáxia de Andrômeda, ele parecerá estar agora se afastando cerca de 70,6 quilômetros por segundo. Mas, e se você fosse olhar para algo que está a quase 7 milhões de anos-luz de distância, 2 megaparsecs de distância? Então, se você olhasse para este objeto aqui, quão rápido ele estaria se afastando? Bem, se você olhar aqui, está a 2 megaparsecs de distância. Então, vai ser o dobro disso. Você vai apenas multiplicar a distância, 2 megaparsecs vezes isso. Os megaparsecs se cancelam. Sua velocidade aparente será 70,6 vezes 2, que é 141,2 quilômetros por segundo. E uma pergunta que você pode fazer é, como Hubble sabia? Você pode observar o desvio para o vermelho dos objetos se afastando de nós, mas como ele sabia que eles estavam se afastando? Se você olhasse para o desvio para o vermelho desse objeto e dissesse, uau, esse afastamento é de 70,6 quilômetros por segundo. E você deveria olhar para o desvio para o vermelho disso e dizer, uau, isso está se afastando de nós, a 141,2 quilômetros por segundo. Então, você também sabe que esses dois objetos estão se afastando um do outro a 70,6 quilômetros por segundo. E poderíamos continuar fazendo isso em diferentes distâncias, mas espero que isso já dê a você uma melhor ideia das coisas. Lembre-se que, embora eu tenha dito que é uma distância enorme, visto que 1 megaparsec é mais longe do que a galáxia de Andrômeda, e a galáxia de Andrômeda é a grande galáxia mais próxima de nós, existem algumas galáxias menores que estão mais perto de nós, que são uma espécie de galáxia satélite, em torno da Via Láctea. Porém, a Andrômeda é a grande galáxia mais próxima de nós. E também sabemos que estamos falando de centenas de bilhões de galáxias apenas no universo observável. Então, à medida que você se aproxima da borda do universo observável de forma muito rápida, a distância aparente pela qual as coisas se movem e estão se afastando de nós começam a se tornar bastante significativas. E aí, gostou da nossa aula? Ficamos por aqui e até a próxima!